O delegado Eder de Oliveira, responsável pela investigação, contou que a prisão foi realizada na quarta-feira pela equipe de investigação da 5ª Subdivisão Policial. A tentativa de homicídio teria ocorrido em Pato Branco no dia 24 de fevereiro deste ano. Foi estourado um inquérito policial para apurar esse fato. A equipe de investigação estiveram no local, nas imediações. Tentamos reunir testemunhas que pudessem ter identificado esse indivíduo que teria efetuado os disparos, mas não houve nenhuma testemunha que teria visualizado o momento dos fatos. Foi identificado um suspeito, que mora ali na região do bairro Alvorada, e esse suspeito teria sido visto por outra testemunha lá, efetuando vários disparos de arma de fogo no local, dias anteriores ao fato. A partir dessa informação, reunimos outros elementos de informação relacionados ao caso e foi feito o reconhecimento formal desse indivíduo por parte da vítima. Um adolescente de 17 anos reconheceu o indivíduo preso preventivamente na última quarta-feira, dia 13 de março, que agora ele foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, ele por um belo motivo fútil, porque ele teria efetuado esse disparo pelo fato do adolescente ter transitado com a motocicleta ali na rua e cortado o giro por algumas vezes. Isso teria incomodado ele a ponto de ele cometer esse crime de onda. Por um motivo fútil, ele acabou efetuando um disparo que atingiu a vítima, inclusive havia crianças na calçada no momento em que ele efetou esse disparo. Representamos pela prisão preventiva, ele será indiciado por homicídio qualificado na forma tentada. O suspeito está preso preventivamente à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado.